Ele tem as pernas Tem um maior problema dozinho Ai, o Fernando mexeu nas tetas, olha lá Pra isso, olha A gente vai com a batata Bom dia, gente Bem-vindos a mais um vlog do fim de semana Aqui no canal Começando nesse sábado pra vocês Sete e meia da manhã, mega cedo Fiz aí o meu cardio Hoje eu fiz menos cardio, gente Acordei, era cinco e meia Com uma preguiça fenomenal Eu dormi meio estranho Porque o carro tá viajando, meu filho E aí ele chegou no hotel meia-noite E me acordou Porque ele me ligou E aí acabou com o meu sono Mas enfim, gente Vida de mãe, né? Vida de mãe Mesmo que ele tenha 19 anos É assim, entendeu? É a história da minha vida Vou preparar aqui um láter Porque o meu super coffee acabou E eu também não pedi ainda Não sei se eu vou pedir Quando eu vou pedir Mas não tem problema Vou tomar aqui um Vou fazer o láter Que é o leite de amêndoas Com o café preto E vou colocar o colágeno Porque colágeno é necessário Tô tomando todos os dias em jejum E também dá uma engrossadinha, sabe? Fica um levemente mais assim Cremozinho Bem levinho Mas fica E é isso, gente Fim de semana Vou trazer vocês comigo Na minha rotina Nessa loucura dessa família Não tem loucura nenhuma A gente nem tem planos Quais os planos desse fim de semana? Não temos planos, gente A princípio Por enquanto Não temos Aliás, o único plano é Que já já tem treino Vou treinar hoje mais cedo Hoje tem treino de pernas Eu e o Fernando Vamos treinar juntos Vamos na academia lá Na hora que a gente sempre treina Porque em nove e meia Ele vai buscar o calor no aeroporto, né? Então é isso Nós vamos treinar juntos Pernas Assim já fico Vou usar adoçante, tá, gente? Eu uso adoçante Quando eu faço o láter Treinar cedo Já sai do meio, sabe? Já fica o treino pago Vou voltar lá Vai esse cabelo Que tá um sebo, gente Esse cabelo está um sebo Mas é isso, meninas Fique aqui comigo Que esse fim de semana Vai ser muito bom Em nome de Jesus E como vocês sabem Sempre temos muitos bate-papos Muitos bate-papos bons aqui Entre nós Que eu adoro E é isso Fique aqui comigo Que vai ser muito bom E vem com tudo Com a Tia Rê Pega aí sua bebidinha preferida Independente do horário do seu dia Me comenta que horas são aí agora Que você vai tomar esse cafezinho comigo E me comenta qual bebidinha você escolheu Pra você tomar com a Tia Rê Vem dar esse primeiro golinho comigo Eu já estou pronta Vai pra academia de roupa, né? Vou arrumar o rosto agora Vou colocar agora o meu relógio Não marquei nada de manhã Porque estava descarregado E eu não vi Odeio quando acontece isso Ainda tive ontem um feeling, sabe? Ah, eu acho que está descarregado Ah, eu acho que não está não Aí não olhei Não carreguei Mas enfim Vou fazer aqui aquela makezinha básica Porque com essa cara Gente do céu Precisa urgente Você lavar desse cabelo Na hora que eu voltar da academia Hoje o meu cabelinho Não me escapa Não me escapa E é isso Vou fazer aqui E bora pra academia Já fazer aquele treinão de pernas Já fica pago Treino do dia E bora pra esse sabadão Bom, meninas Estamos indo de carro Eu queria andando, né? Mas só que O Fernando vai buscar o Cauã depois Ele vai direto da academia Então ele vai de carro E como nós vamos treinar juntos Então eu estou indo com ele de carro Mas aí na volta Eu vou voltar andando Entendeu? E é isso Aí vai ser 20 minutos só De carro e de volta Porque é o tempo que leva Pra chegar em casa E ainda se eu der a volta Por trás do condomínio Que é o que eu vou fazer, né? E ainda vou fazer uma sauninha Depois do treino Faz tempo, gente Uma semana sem fazer sauna Confesso que por preguiça Ontem mesmo eu falei Ah, eu vou pra academia Eu tinha programado Um dia antes de amanhã Ter ido andando Pra fazer sauna Não foi Mas a gente foi andar No Celebration, né? Que eu gosto mais de fazer Lógico Mas a sauna Eu gosto pelos benefícios Eu preciso me programar Vou assim como Inegociável Três vezes por semana Pelo menos Ir lá na academia Pelo menos só pra fazer sauna Entendeu? Ir andando Faz a sauna e volta Vamos ver Começando aqui pra vocês Mais um treinão de pernas Treino de pernas hoje Em casal Eu sei que vocês gostam Desse casal fitness Esse é o casal fitness favorito Então vamos lá Eu e o Fernando Começamos aí com o B7 Tá? De cadeira extensora Com cadeira flexora Pra posteriores de coxa Um alternando com o outro Ele fazia uma cadeira E aí enquanto eu fazia a outra A gente trocava Porém o Fernando Vocês prestem atenção Ele faz a extensora Ele faz unilateral Primeiro, tá? Somente unilateral Eu particularmente Pessoalmente não gosto Por isso eu não faço Então o que eu fiz foi Com as duas pernas É a cadeira extensora E enquanto ele fazia A flexora Só que como ele faz Com as duas pernas E demora mais Entre uma série e outra Olha o que eu fazia Eu fazia O agachamento com o peso do corpo Então na verdade No meu caso Foi um trisset Que foi as duas cadeiras Junto com o agachamento É com o peso do corpo Tá? Esse foi o que eu fiz E todos foram Quatro séries aí De 15 12 A 15 Algumas séries Chegavam até 18 repetições Depois fomos aí Pro segundo Bisset Já peguei uma parte Aí o Fernando Fazendo pra vocês verem Leg press Tá? O leg press A gente fez primeiro Presta atenção nos pés dele Primeiro com os pés Fechados Tá? De 10 a 12 Fechados E de 10 a 12 repetições Com os pés abertos As pernas mais afastadas Só que no caso O Fernando O que ele fez? Ele fazia uma série De leg press E pulava pra extensora Pra fazer dessa vez Com as pernas juntas Eu não fiz Porque eu já tinha feito Quatro séries já Com as pernas juntas Então o que eu fiz Eu fiz o leg press Em Bisset Com um agachamento Com o peso do corpo Agachamento Com avanço ao mesmo tempo Agacha Vai com o avanço Pra um lado Agacha A outra perna Pra outro lado E assim por diante Acho que deu pra entender Né gente? Às vezes eu não consigo Me expressar Da forma correta Pra explicar Mas vocês estão vendo Aí o exercício E foi isso que eu fiz Tá? Um alternando com o outro É... As repetições E as séries A mesma coisa Foram quatro séries De 12 a 15 repetições De 12 a 15 repetições Mais um exercício Aí pra vocês Meninas Que no caso Esse não foi um Bisset Foi apenas ele Tá? Que é o Búlgaro no Banco O famoso Que é um caso De amor e ódio Pra muita gente Né? Eu particularmente Amo esse exercício Então vamos lá O Fernando fez Apenas 3 repetições Tá? De... Não sei de quantas Ele fez não gente Acho que ele fez 10 ou 12 Pra cada perna Eu fiz Quatro séries De 12 a 15 repetições Pra cada perna Tá? E senti queimando muito Gente Eu sinto demais O glúteo Tanto o glúteo Quanto as pernas Nesse exercício E mais uma vez É o favorito É um dos meus favoritos Da vida E não Esse ainda não é o último exercício Tá? Quando treino com o Fernando O treino é bem longo mesmo Ele gosta de fazer 500 mil exercícios Mas enfim Fizemos aí A passada Né? Ou o avanço Andando Eu falo o avanço Andando Muita gente fala Passada, né? É... Vocês viram ele fazendo Ali também Eu fiz na verdade Duas séries Vai e volta Então no total Foram quatro Mais ou menos Se você for analisar Porque eu fui Doze repetições Pra cada perna Voltei mais doze Depois novamente Fui doze repetições Pra cada perna E voltei mais doze E foi isso Agora mais um bisete Aí pra vocês No meu caso Foi bisete Do Fernando não Tá? Ele fez apenas A mesa flexora Eu fiz a mesa flexora Em bisete Com a cadeira Abdutora Tá? Porque tava ali do lado Eu falei Bom, já vou aproveitar A deixa, né? Enquanto ele faz A série dele Eu faço minha série De cadeira abdutora E foi a mesma coisa Tá, gente? É... Foram quatro séries No total De doze a quinze Na mesa flexora E na cadeira abdutora Eu sempre faço Quatro repetições De vinte É quatro séries De vinte A vinte e cinco repetições Tu tá quemaíta Tu tá quema, quemaíta Tu, 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 tu Tu tá quemaíta Tu, 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 tu Tu, 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 tu Baby, eres un vicio Que se quedó en el pasado Ya pisado, vamos pa otro lado Nueve sorris que se queda a mi lado En plancha, winkle, encompañado Au, 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 au Si te duele, dices Au, 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 au Esa cosa tá quemao E agora sim, tá meninas O último exercício Desse treinaço aí Eu nem consegui contar ainda Quantos exercícios foram Mas foi bastante, né Esse foi o último, tá Que foi agachamento nessa máquina Eu adoro, gente Adoro fazer agachamento aí Eu sinto bastante o glúteo Tanto o glúteo quanto a perna Mas sempre que eu faço Um agachamento, gente Qual o meu segredo Pra pegar o glúteo? Eu faço Eu fico ali a força No calcanhar E eu sinto pegar demais o glúteo Bom, filme aí um pouquinho O Fernando fazendo primeiro Eu depois E para os dois Foram quatro séries Também de 12 a 15 repetições No total Se te duele, dize Au, 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 au Esa cosa tá quemao Au, 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 au Tu, 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 tu Tá quema, quema aí Tu tá quema, quema aí Tu, 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 tu Tá quema aí Tu tá quema, quema Meninas, cheguei da academia Ai, já tomei um banho Ai, já tomei um banho Cheguei a tomar uma água de coco Vocês viram, né Gente, eu tava me sentindo Meia tonta no caminho Assim, de fome E acho que era mais desidratação E eu tomei a garrafa inteira De água com sal, hein Mas, gente, eu suei, né Ainda fiz 20 minutos de sal, né E aí Bom, de manhãzinha Não contou meus passos Mas deve ter dado uns 3.500, que é a média E agora tá marcando 4.065 Que foi só agora do treino E voltando andando Ai, eu lavei o cabelo Graças a Deus, gente Que alívio Que alívio Lavei o cabelo Deixei um pouco preso Colivinho Daqui a pouco eu vou secar Não tô deixando mais enrolado na toalha Pra não ficar abafando o couro cabeludo, né E vou agora preparar A primeira refeição O Fernando foi buscar o Cauã No aeroporto E eles estão a caminho Vou preparar aqui um Cafézinho da manhã Bem simples Do jeitinho que eu gosto E já mostro pra vocês Minas, deixa eu mostrar pra vocês Eu do nada Decidi mudar meu café da manhã Cheguei a tirar o ovo da geladeira E devolvi E me deu vontade de comer isso Uma coisa simples E gostosa Que eu tenho comido De vez em quando Esses dias, à noite Aqui é whey Com leite de amêndoa Só Apenas isso Duas bolachas de arroz Com só um tiquinho De maionese na base Pra dar mais um salgadinho Porque o cottage não é salgado E o queijo cottage em cima E é isso Por enquanto é isso Querida, eu já sequei o cabelo E agora eu vou passar a prancha, né? Porque senão não tem condições Vocês sabem, né? E eu queria conversar rapidinho com vocês Eu tava... Nem terminei ainda de ouvir, na verdade Tão ouvindo hoje mais uma parte De um podcast muito longo Que eu tô ouvindo De uma médica muito maravilhosa Aqui dos Estados Unidos E ela tava falando Da importância da musculação A importância de ter massa muscular E ela ainda falou Ela falou um pouco sobre o Ozenpik, né? Que os médicos estão mudando de ideia Em relação ao Ozenpik aqui Eles chegaram à conclusão, na verdade Que o Ozenpik não faz mal Assim como falam, né? E eu tô sempre estudando, né, gente? Então, assim, se em algum momento Eu falei aqui mal do Ozenpik Agora eu estou começando a mudar Um pouco a perspectiva, né? Vendo tudo baseado em estudos Que os médicos estão falando Eles falaram o seguinte Porque qual era o problema do Ozenpik? Ah, o problema do Ozenpik É que ele faz as pessoas ficarem flácidas Perder massa muscular Porque, na verdade, elas não comem Você perde o apetite, né? Fala com o Ozenpik E não consegue comer Só que ela falou que foram feitos estudos Assim Que, realmente, se a pessoa não comer Vai ser difícil Ela falou Mas se a pessoa toma Ozenpik A pessoa treina pesado E a pessoa come a quantidade diária Necessária de proteínas Ela falou que pode ser Inclusive maravilhoso Para a longevidade Já até me interessei, gente Não que eu vou tomar, né? Porque é carérrimo E também, assim Mesmo aqui pelo sistema de saúde Para você conseguir, vai Por um plano de saúde Você tem que ter diabetes Então, ou se não Vai sair do seu gosto E os médicos falam muito isso Que é muito, muito caro Na verdade, eu não tenho noção Quanto custa aqui Porque eu nunca nem procurei saber Mas, enfim O que eu queria falar, na verdade Não era nem sobre o Ozenpik Que acabou vindo na minha cabeça É... Ela falou Que o maior problema O problema da população mundial Não é que as pessoas estão obesas É que as pessoas estão Under muscle Quer dizer que elas estão Sem massa muscular Estão abaixo Elas têm a massa muscular Abaixo do que elas deveriam ter Ou não têm massa muscular E por não ter massa muscular As pessoas Que as pessoas se tornam obesas Entendeu? Porque é o que eu falei pra vocês Massa muscular Ela falou que é o maior receptor De insulina do corpo E vai ajudar você A metabolizar E digerir melhor Carboidratos E açúcar Tá? Outra coisa que ela falou Não existe substituição Para treino de força Para musculação Inclusive o rapaz Que fez o post de cast com ela Ele perguntou assim pra ela O que é mais importante? Cardio ou musculação? Ela ainda falou assim Nossa, você me colocou Numa situação bem complicada Aqui pra ter que responder isso Que ela falou que os dois São muito, muito importantes Os dois Porém ela falou assim Que pra musculação Não tem substituição Ela falou que não existe Você fazer só cardio E não fazer musculação Ela falou que tem que fazer cardio Mas também tem que dar importância E tem que fazer musculação Ela falou que Contra mal de Alzheimer Demência Inúmeras, inúmeras doenças Ela ainda falou assim Ela falou Eu vou, quando eu vou viajar Eu vejo tanta gente no avião Que não consegue pegar a mala E colocar em cima Sabe? Naquele compartimento Das malas de mão Ela fala que acha isso É um absurdo E é uma tristeza Porque é a realidade Ela falou isso Porque as pessoas São sedentárias Não se exercitam Não pegam peso Então ela falou o seguinte Ela falou que o ideal O saudável É que no mínimo Musculação Três vezes por semana Ela mesmo Ela falou Ela tem um shape Incrível Ela tem uma idade Ela não fala a idade dela Mas eu acredito Que ela já tem uns 50 anos Mas ela sim Ela é maravilhosa Ela é linda Tem um shape maravilhoso E ela é médica Das pessoas Dos maiores CEOs Dos maiores Das pessoas mais assim Fluentes no mundo Ela é médica Dessas pessoas E ela falou Que ela mesma Treina musculação Três vezes na semana E nos outros dias Ela é super ativa Ela falou que está sempre Caminhando Ela falou que está sempre Com o colete De pesos Dentro de casa Fazendo as coisas de casa Com o colete Ela falou que se ela tem Uma ligação De trabalho Às vezes alguém Para atender Que seja online Ou no telefone Assim Conversando Ela falou que fica Caminhando Trabalhando Com o colete Ela falou que é Uma pessoa extremamente Ativa Então assim Quem não consegue Treinar três vezes Por semana Eu sei que você Nem sempre vai estar Com vontade Gente Eu ultimamente Ando sem vontade De treinar O que eu fiz Eu mudei minha estratégia Estou às vezes treinando De manhã em jejum Logo depois que eu faço O cardio Vocês estão vendo isso Ela mesma Ela treina em jejum Só que ela faz Acho que quatro A cinco refeições Por dia Não sei Uma coisa assim Ela falou mais ou menos A rotina dela E o rapaz perguntou Me fala qual é a sua rotina Ela não falou detalhadamente Mas ela falou mais ou menos E basicamente é isso Ela falou que dorme cedo Acorda cedo Cedo assim Ela falou que Entre cinco e meia Seis horas da manhã Primeira coisa que ela faz Ela tem dois filhos pequenos Tá gente Então ela deve ter cinquenta anos Ela deve ter uns cinquenta Ela tem uns quarenta e pouco Cinquenta Um filho de acho que de cinco Um de quatro Um de seis Uma coisa assim São duas crianças pequenas Ela falou que os filhos dela Treinam com ela Ela falou que tem dia que um Outro dia vai outro Ela falou que não força Eles pedem pra ir Falou que eles tem Os pares de pesos deles Olha só gente Crianças Ela falou assim As pessoas Elas não fazem O que você fala Ela falou Elas fazem o que você faz Falou que O exemplo arrasta Entendeu? Não é sobre o que ela fala Que ela faz É o que ela realmente faz É que os filhos delas Vem ela fazendo Todo santo dia Da vida dela Entendeu? Então é isso gente Você aí que tem preguiça De treinar Que não gosta Sinto muito amiga A questão não é mais gostar não A questão é necessidade É necessidade Pra todos os gêneros Tanto homem quanto mulher Mas nós mulheres Que estamos nessa fase Da menopausa Crucial gente É agora ou nunca Agora que você mesmo Não deve dar essa desculpa De não quero Não gosto Não vou Não tem que querer Não tem que gostar Tem que fazer Ela falou que tem que ser Inegociável E ponto final E é isso Eu mesma Ando sem vontade de treinar Eu não tenho ido mais Pra academia Mas eu treino aqui no condomínio Na academia do condomínio Hoje eu fico com o Fernando Foi muito bom pra mim Gente Vocês viram o treino Que eu fiz pra vocês O treino foi longo Foi uma hora de treino O treino rendeu muito Às vezes é bom ir com ele Porque aí ele me dá Uma puxada assim No sentido assim De eu acompanho ele Entendeu? Então eu meio que Me sinto desafiada Ah, ele tá fazendo Também vou fazer Entendeu? Então é bom você Às vezes ter alguém Que vai te dar essa motivada Alguém que vai te arrastar Que vai te falar Não, vamos lá Você não tá afim Mas vamos Pelo menos a gente Tem um momento junto Pode ser uma amiga Um amigo Alguém da família Ou próprio marido Mulher Que seja, entendeu? E é isso Fica aí a minha dica De ouro Pra você que quer viver muito Cabelo pronto, meninas Olha que arraso Ui, adorei Gente, é tão bom Cabelo lavado Não tem nada melhor Nessa vida Pena que dá uma preguiça Vou passar aqui Esse óleo De gengibre Da Herbish Ó Vou passar um pouquinho Mais hoje Mas assim Sempre É as pontas Que é a minha prioridade Aí eu venho Aí eu venho aqui do lado Faço assim Aí eu esfrego Assim na mão Como eu sempre faço E só o restinho Eu coloco assim Um pouco em cima Pra amenizar Os cabelinhos Arrepiados Nossa Nossa Gente Olha Seria bom que durasse Ou que o cabelo Se auto-lavasse Seria muito bom Mas ele não faz E é isso Aquela curva Olha lá meninas Eles estão competindo Quem tem o melhor físico Como é que é Que ele não tem Porque você vê que ele está Mó tempo treinando assim 20 anos treinando A costa é grossa Tem músculo né Mas ainda não consegue Ter aquela Ai o Fernando mexe nas tetas Olha lá Não Não consegue ter Ele está zoando o próprio pai Gente Estão competindo Um com o outro Você vê o fuzido Tipo assim Relaxado assim É da hora Mas aí Eu e ele Assim ó Vai daqui Vamos dizer Eu Com o peso dele Assim Nós dois Vai no palco Aí já é Não dá Porque o cara está assim Ele está um bloco Assim ó Baseando Assim Aí eu estou assim Tipo sabe Bonito assim Tipo Com uma estrutura Olha a gente Está zoando o próprio pai Que coisa feia Kawan Pede sopa do seu pai Mas aí ele Mas aí relaxado Ele sempre vai parecer maior que eu Ele vai Entendeu Tipo Né Ele tem o fuzido melhor Quando é relaxado assim Está fora de estar A carinha do Fernando De coitadinha Estou com dó dele Até ó Ele até me deixou com dó Com a carinha dele De coitadinha Vai comer o que? Não sei Você vai querer o pizza do Domino's Lá? Eles estão decidindo Que vão comer Eu não gosto de pizza Do Domino's É porque é nova Mas aqui tem uma nova pizza Mas eu não gosto Vai ter que fazer o review O Domino's Você faz Bom meninas Estou aqui toda arrumada Só para ir ali no crumble cookie Com o Kawan Estou indo acompanhar ele Estou aqui De blusinha Shortinho Ai gente É tão bom Cabelo arrumado Olha Parece outra mulher E ai nós vamos no Cusco De novo A gente foi ontem Que assistiu o último vídeo A gente está afim De comprar alguma coisa Para fazer Ai viver um dia normal Sabe assim Família Fazer uma coisinha em casa Para comer Lá no Cusco Eles tem umas comidas Prontas Não prontas Eles fazem Tipo eles montam a comida O prato de comida A bandeja Eu não sei se eu mostrei No último vídeo Tem lasanha Tem macarrão Tem frango Tem carne Tem várias coisas Vamos mostrar para você Quando chega lá E ai você Ele já vem numa bandeja Tipo para ir no forno Sabe A gente está pensando Em comprar uma coisa assim Para comer Estou com vontade De comer comida Sabia Olha gente Quem diria Que milagre Eu queria fazer Eu estou com vontade De fazer um arroz e feijão Qualquer dia aqui Para vocês Só que assim O feijão que eu vou fazer Eu vou falando É de lata Igual o pessoal usa aqui Feijão em lata Ele não é Eu compro orgânico Que é super limpo Inclusive as pessoas aqui Normalmente usam Mesmo as pessoas assim Super saudáveis Porque na verdade Eu não tenho Panela de pressão Tá gente Se eu tivesse Panela de pressão Adoraria fazer Um feijãozinho assim Fresquinho mesmo Na panela Mas eu não tenho E no momento Agora eu não vou comprar A hora que der Eu vou comprar E ai eu faço Um dia para vocês verem Me comentem se vocês Querem ver um dia Essa família Fazendo uma comidinha Brasileira em casa Aqui meninas Esse é o amor Da vida do Cauã Crumbull Cookies Ele falou que vai abrir Um desses para ele Não vai que ele vai dar prejuízo Ele vai falar Isso tudo que ele vai comer Meninas Nós saímos de casa Para isso Para isso Olha que delícia Esse tempinho Meninas Eu adoro Um diazinho de chuva Tudo de bom Aqui meninas O Fernando já está aqui Experimentando Bom Fê O cara falou que esse de hora É o melhor É o melhor É o que? Esse aqui Esse aqui Esse aqui é o que? É o Snickers Talvez eu vou experimentar Um pedacinho Eu não sei ainda Ah tá Primeiro vou fazer uma matcha Para mim Uma matcha latte Que eu estou com vontade Está fazendo quase 3 horas Que eu comi Não chega a 3 Mas como a minha refeição Foi muito leve Eu estou começando A ficar com fome Vou preparar aqui a matcha E vou decidir Se eu dou uma mordidinha Para experimentar Vou experimentar Esse pedacinho Que o Fernando deixou Meninas Acompanhado da minha matcha Meninas Olha a minha cara Fiz uma coisa que eu nunca faço Adivinha Dormir Gente, deu um sono Um sono Porque essa noite eu dormi mal O Caô acordou a gente Da noite Aí demorei um pouco Para pegar no sono Aí foi bem esquisito Sabe? E todo mundo cochilou O Caô cochilou Eu cochilei O Fernando cochilou E um pouco do efeito Do crumble também Não é não? Ele nem foi Eu comi muito pouquinho Mas enfim Então é um cochilinho gostoso 30 minutos Sabe aquele cochilinho Que você dá E você acorda renovada E agora estamos indo Aonde? Estamos indo no Cosco Gente Vamos no Cosco A gente vai ver Se a gente compra lá Uma comidinha Para a gente fazer em casa Não esqueci de mostrar Para vocês O que eles tinham Mas eu vou mostrar aqui Para vocês Olha, nós estamos na fila Gente, lotado hoje Olha Vou mostrar para vocês O que nós pegamos Pegamos essas batatas Que é tipo batatas assadas Sabe? Pegamos essa salada de frango É tipo um salpicão de frango Sabe? Mas não é desfiado É uns pedaços Tá vendo? De frango E aqui É um Chicken Alfredo É um frango Com molho Alfredo E aí tem macarrão Tá vendo? Essa vai ser a nossa Jantinha de hoje Olha aqui meninas Vamos colocar no forno Falou 50 minutos Gente Vamos ver né Tá pré-aquecendo Pré-aquecendo o forno Essas batatas A gente vai pôr na air fryer Olha que lindas gente Eu já experimentei A salada de frango aqui Muito, muito bom Adorei Ai meninas Eu já vou andar agora Ai, por que não come Primeira e anda depois Ai, eu não sei gente Eu tô com uma preguiça E Não sei Eu tô com vontade de andar agora Mas depois lógico Que eu não vou andar de novo né Ah, mas a comida Vai ficar parada Não sei Mas não vou andar de novo não Eu vou andar só agora Chega Eu tô cansada gente Esse treino de hoje Acabou comigo Acabou gente Acabou Eu tô destruída Tô muito cansada Tanto que eu tô indo Sem o colete Eu tô indo mais assim Pra dar umas parecidas Sabe? É Agora são 5 horas da tarde Tá ótimo A gente vai comer cedo Isso que é bom Adoro 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 Comer cedo Vamos cedo Tomo meu banho Na primeira eu tomo banho A gente come cedo Assiste uma televisão Entendeu? Relaxa Assim gente Continua o sábado Em família De buenas Aqui menina Eu só quero até uma toalhinha Que por sinal É a única toalha que a gente tem Se você comprar uma toalha de outra cor Essa eu comprei pro Natal No passado Já tomei banho Já estou em grande estilo De pijama Agora são 5,40 Ainda gente Olha que senhores Que somos Que senhores Vai ser jantar A luz de velas Da família Vem through a lot But just wait Wait for better days To come And carry us Like wind In our sails Hold on tight I can smell the shore It's right in front of us If we just Hold on tight Quase uma ceia de Natal Isso né gente Thanksgiving Dia de ação de graça Aqui As pessoas tudo comem batata O cara ainda falou Ah pra ver Você não tem Thanksgiving Olha que delícia Gente Olha Fumacinha saindo Tudo de bom Meu pratinho meninas Isso é comer gostoso Com sossego Com paz Isso é bom demais E aí A gente A gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Levantei e falei, vou colocar roupa pra fazer cardio. Ai, gente, mas tô com muita preguiça. Não tô com aquela vontade de fazer agora, sabe? Falei, ah, é vontade de fazer um cafezinho. Ficar aproveitando esse silêncio da manhã. E é o que eu tô fazendo aqui, ó. Fiz um latte. Maravilhoso, gente. Nossa, tá muito gostoso esse lato. Hoje parece que tá especialmente gostoso. Leite de amêndoas, colágeno e cafezinho preto. E é isso. Vem dar. Eu já dei o primeiro golinho, né? Mas pega esse bebidinho preferido e vem dar esse golinho aqui comigo. Bom, meninas. Realmente, finalmente, resolvi sair da toca. Tô nem falando direito. Nossa, agora são nove e meia. Nove e meia, gente. Desde aquela hora. Aí eu tomei meu cafezinho. Tava gostoso. Eu deitei na cama um pouco com o Fernando. Ele tava dormindo. Eu acordei ele. Fiquei lá um pouco com ele. E... Aí... Fiquei lá com ele. Falei, ai, não queria levantar. Falei, ah, vou dar uma andada, vai. Só pra acordar o corpo. Pra ver a luz do sol. Regular o ritmo circadiano. Que é muito importante, né? A gente tava até vendo uma outra médica esses dias no podcast. Ela falando. A importância de você lá falar assim. Quando você levantar de manhã, o ideal é que a primeira coisa que você faça. Eu não consigo ainda, gente. Porque eu acordo muito assim. Ai... Tudo bem que quando eu acordo cedo, a primeira coisa que eu faço é pôr a roupa sair, né? Mas... Eu acordo tá escuro ainda. Falei que o ideal é você acordar. Quando tá clareando, você sair e andar pelo menos 20 minutos no sol. Ou se expor à luz do dia. Não é necessariamente no sol. A luz do dia, né? Ela falou. Ainda que esteja nublado, não importa. Mas, enfim. Então, o que eu vou fazer? Coloquei aqui o coletinho. Eu ia na academia aqui do condomínio, mas eu não tô afim. Eu vou dar a minha caminhadinha que eu dou. Mais ou menos 30 minutos. Aquele caminho que eu sempre faço. E vou pra casa comer, gente. Eu acordei com uma fome hoje. Como é que pode? De ontem, a gente comeu aquela refeição, né? Com carbo. Comi macarrão. Comi frango. Não andei depois. Só que eu fiz. Vocês viram? Eu dei uma geral ali na cozinha. Eu não fiquei parada. Eu não comi. Fui sentar a bunda no sofá. Não gosto de fazer isso. Eu comi. E dei uma boa geral na cozinha. Até aspirei depois. Eu não mostro pra vocês, mas eu aspirei. E isso é que eu falo, gente. Que é o que importa. Sabe? Você tá sempre em movimento. Serviço de casa. O que seja, tá? Seu trabalho. Tem que ser um trabalho que você se movimente. Lógico, se você trabalha como eu, que é de home office, eu sei que fica difícil. Mas faça o seu possível pra se mexer, tá? E é isso. Eu vou... Como eu falei, eu acordei com muita, muita fome. E encerrei a alimentação ontem seis e meia. E eu considero jejum ainda, porque eu tava vendo lá os macros, calorias tudo do colágeno. E ele entra naquele snacks do fasting, do jejum intermitente que eu passei pra vocês num dos últimos vídeos, sabe? E é isso. Então, tô sentindo a barriga ainda, tô vendo de fome. Vou dar essa caminhada, voltar e fazer minha primeira refeição. Ouçam essa cantoria, gente. Esses pássaros hoje estão arrasando, gente. A cantoria. Arrasando. Olha aquilo, gente. Olha. O passarinho bem na pontinha ali, ó, cantando, ó. Olha lá, que lindo, ó. Ó. Olha que tá cantando, ó. Meninas, cheguei da caminhada. Que delícia de caminhada, gente. Deu quatro mil passos. Quatro mil. Trinta e cinco minutos. Eu descobri que eu esqueci, gente, de tomar meu shot hoje. Porque como a minha rotina foi diferente, eu não levantei pra fazer o cardio. E aí, eu acordei com fome, com aquele desejo de tomar meu café. Então, eu tomei só o café e esqueci do shot. Mas eu vou tomar agora. Ai, gente, caminhada gostosa. Nossa, tô tão gostoso lá fora. Tá calor, né? Mas tá um dia bonito. Os pássaros estavam muito cantantes hoje. Vocês viram, né? Foi muito gostoso. Valeu a pena eu ter mudado essa rotina e ter feito essa caminhada. É por isso que eu falo. A gente tem que ter conexão com o seu corpo, com a sua intuição. Pra você ouvir o que ele quer e fazer o que ele tá pedindo pra você. Às vezes, tudo que você precisa é ouvir o seu corpo. E eu sou uma pessoa... Eu tava comentando com o Fernando isso ontem. Eu sou muito conectada com a natureza. Com as mudanças das estações do ano. Eu sou bem conectada, sabe? O meu corpo é totalmente sincronizado com o verão, outono, primavera, inverno. Eu não falo tudo na ordem misturada, mas vocês entenderam, né? E eu sou conectada até com as fases da lua, eclipse, essas coisas. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Vou fazer um vídeo falando mais sobre essa questão de você ouvir sua intuição e aprender a sincronizar com o seu corpo. Porque eu já tinha essa desconfiança há uns anos atrás, até quando eu tava aqui. Eu cheguei a essa conclusão quando eu estava aqui, né? Já morando aqui. E cada ano que passa eu tenho mais certeza disso, entendeu? E é isso, gente. É isso. Coisas que com o tempo, né? Com o amadurecimento, você vai aprendendo a prestar atenção e a reconhecer. Isso é muito bom, gente. Muito bom. Aqui está o meu shot. Completinho, como de sempre. Ele é gostoso? Ele não é, mas ele faz muito bem, gente. Os benefícios que ele tem, faz ele valer a pena, entendeu? É isso. Eu vou tomar e vou tomar meu banho. Olha que marido lindo, gente. Fazendo o cafezinho da manhã pra mim, ó. Isso aqui é meu, né? Eu falei pra ele, ai. Perguntei, vai fazer o café da manhã pra mim? Olha ele fazendo uma... O meu skincare, ele não respondia. Eu falei, tá bom, então. Aí cheguei aqui, ele tá fazendo. Aí ele falou que não, que ele vai comer hoje quatro ovos. Só que ele vai fazer separado. É parela separada. Fala a verdade, o que você tá fazendo pra mim? Olha, no seja orisco. Vou colocar queijinho no meu ovinho, do jeito que eu gosto. É, ele não é o mais gostoso, mas... Eu quero que ele é sem salsa. É. Ele é com menos sódio, menos gordura. Com a beleza aqui. O que você tá fazendo pra mim? Meninas, nós estamos indo no Celebration. Fazer caminhada, mais uma caminhadinha. Agora são um e meia. Estou levando água de pouco, porque toda vez que eu acabo de caminhar lá, meninas, eu fico com uma sede horrorosa. Muita sede. Então, vou levar, deixo aqui. Olha que legal aqui, meninas, aqui no Celebration. A gente sempre passa na frente e nunca entramos. A gente veio só dar uma puçadinha, ó. Olha quanta coisinha gostosa, gente. Olha. Olha isso. Eles têm sorvete, ó. Olha. O que é isso? É nossa, é castanha, ó. Nossa, gente, olha a cara disso. Aqui tem as casquinhas sorvete. Isso aqui deve ser bom, ó. É com cashews e... É, caramelo. E milk chocolate. Olha, gente, isso aqui é fudge, ó. É fudge. Isso é de pumpkin. Maple walnut. Chocolate peanut butter. É, sea salt chocolate caramel. Olha, gente. O cheiro aqui dentro tá maravilhoso. Mas o Fernando sempre é mais lento, né, lá? Ele sempre é mais lerdinho, né? Ele sempre fica pra trás quando ele anda comigo, ó. Anda no passinho da tartaruga, ó. Ele tá sério, ó. Que sério, gente. Tá meio dando bola pra nós. Ai, meninas, já estão começando as decorações para o ralo 1. Olha aqui, ó. Que legal. Olha, gente. Que legal. Adorei. Meninas, chegamos. Já estamos saindo. Estamos rueiros, né? Fala aí. Rueiros. Eu tomei banho. Tomei uma mate. Vocês viram, né? Ó. Estou de short saia, de blusinha, já maquiada, toda arrumadinha. Vamos dar uma voltinha no shopping. Só dar um rolezinho, gente. Talvez comer uma coisinha. Eu só tomei o café da manhã aquela hora. Já fez. Ai. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5 horas que eu comi. Tomei a mate, tô com fome. Aí a gente vai ver se come uma coisinha no shopping. É isso. Meninas, eles abriram uma Primark aqui, ó. Eu tinha ouvido falar mesmo. É a loja lá da Europa. Lembra que a gente foi? Lá em Lisboa. Gente, essa loja tem coisas baratésimas. Não sei aqui como é. Qualquer hora eu vou vir aqui olhar. Mas lá na Europa eu amei, gente. Baratésimas coisas. Que bom, que bom. Lotado, meninas. Lotado. Aqui, meninas. Estamos na praça de alimentação. Vamos comer uma comidinha chinesa, ó. Chicken teriyaki. Frango teriyaki. Ó, meninas. Aqui dentro do shopping do Florida Mall tem um hotel. Olha, eu nem sabia, gente. Olha que chiqueza, olha. Olha, ó. Eu adoro hotel, gente. Eu adoro. Olha que lindo, ó. Achei super legal. E aqui dentro, ó. Eles têm um Starbucks ali, ó. Tem um Starbucks e tem um Tique Filet. Já estamos em outro shopping, meninas. Sabe aquele shopping que a gente veio aquela vez aqui no Forever 21? Hoje não tem Forever, gente. Agora estamos no modo economiza dinheiro. Mas estamos aqui passeando, ó. Passeando. A gente veio aqui fazer o quê? Procurar docinho, gente, pra comer. Talvez um chocolatinho, não sei. Gente, tava tão bom. Aquele chicken teriyaki, gente. Aquele frango com teriyaki com arroz. Nossa, gente. Tava uma delícia. Tava muito, muito bom. Lógico que eu não comi tudo. Ali tinha muito arroz. Eu comi todo o frango. Todo o frango. Comi, vi bem pouquinho legumes. Eu até queria que tivesse vindo mais. Tinha tipo uns repolhos, assim. Tinha brócolis. E eu comi só um pouquinho do arroz. Porque, não porque eu não queria comer arroz. Na verdade, eu queria comer o arroz. E eu comi. Só que tudo não tinha condições. A gente, sem brincadeira. Ali acho que tinha umas 400 gramas de arroz. Tinha muito, muito arroz. Mas, enfim. Não comi nem metade. Comi ali, acho que foi um quarto do que tinha de arroz. Mais ou menos. E é isso. Agora a gente tá no shopping do Milênia. E tem uma loja aqui que tem uns chocolates bem chiquérrimos, assim. Bem bonitos. Talvez a gente vai lá. Não sei ainda. O Caô tá com a gente. Ele tava lá também. Tava com um amigo. Ele e o amigo comeram junto com a gente. Mas, enfim. E assim vamos encerrar o nosso domingo. É aqui, meninas. Isso é o mesmo. Aqui, meninas. É o mesmo que a gente tava no outro shopping. Fernanda achou que era outro. Mas é a mesma loja. Olha aqui, gente. Chocolate finíssimo. Finésimo. Caô escolheu esse de morango. Nós escolhemos esse de hazelnut. Que é tipo Nutella, né? Vamos experimentar um pouquinho de cada. Não é bom o strawberry? Eu experimentei lá um pedaço. É bom. De morango. Bom, né, Cauã? De brancos. Já estamos em casa, meninas. São 7h48. Olha a cara da doida. Olha a cara da doida. O rosto todo besuntado de óleo de ricino. Fiz o skincare. Passei estriol. Passei hidratante. E passei o óleo de ricino. Fiz aqui um chazinho pra mim. Vocês viram. Acabei de preparar um chá de hortelã pimenta. E vou ali sentar. E fazer mais um pouquinho de edição. Porque eu estou acabando essa edição. E é isso, meninas. O domingo foi super gostosinho, né? Eu gostei do nosso domingo. Foi tranquilo. Foi de buenas. E eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo, meninas. Porque o meu domingo acabou. O meu fim de semana acabou. E eu dando rolê dentro da casa, né? Andando um lado pro outro. Meninas, se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostam de vlog do fim de semana. Vlog da vida real. De acompanhar a rotina da minha família. Me deixe seu like. Que é muito importante pro YouTube entender. Que o meu conteúdo pode ser relevante. Pra mais pessoas, tá bom? Compartilha com as amigas. Me deixe seu comentário. E se inscreve se você não for inscrita. Um super beijo pra você. E te vejo no próximo vídeo.